Olá pessoal, aqui é a enfermeira Angela. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de UTI. Mas esse vídeo é bem simples, é só para você ter uma ideia de como é que funciona uma UTI, porque às vezes a pessoa acha que o paciente que está internado é um caso de vida ou morte, mas nem sempre é assim. Às vezes você tem pacientes internados porque eles estão com uma instabilidade clínica, eles precisam ser observados, eles precisam estar monitorizados para ver como é que vai sendo a evolução da doença dele, do quadro que ele está apresentando naquele momento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que o paciente pode ser, tanto ele sendo grave ou por instabilidade clínica, eles precisam ter monitorização, eles precisam ter uma vigilância do quadro deles 24 horas por dia. quem é que faz essa vigilância? Quem é que vai monitorizar o paciente? É uma equipe. Essa equipe, a equipe que trabalha no UTI é uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, você vai ter que ter um médico intensivista, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, serviço social. Então, vocês vejam, são vários profissionais. E aqueles que atuam diretamente ali com o paciente, por exemplo, o médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapia, tem que saber como identificar alterações do quadro do paciente através dos aparelhos. Tem que saber regular aqueles aparelhos. Então, o médico, por exemplo, vai regular todo o respirador para saber quantas vezes o paciente vai respirar, vai fazer movimentos respiratórios por minuto, por exemplo, quanto de oxigênio vai receber. Então, tem que ser um médico especializado nessa área para saber qual a melhor medicação, o rotejo, o quanto que ele vai mexer naqueles aparelhos, que exames que ele vai solicitar. Então, tem que ser um médico especializado nessa área, um médico intensivista. Já na parte da enfermagem, o enfermeiro e os técnicos de enfermagem, também tem que ter um bom conhecimento referente a pacientes de UTI, inclusive os aparelhos também. Porque às vezes a gente vê assim, em novelas, em filmes, aqueles, tipo umas televisões que tem um monitor assim na frente com uns risquinhos, um traçado, que seria o traçado do batimento cardíaco. E isso ali, quem trabalha em UTI tem que saber o que significa cada risquinho daqueles, para saber se o paciente está com o batimento cardíaco correto, por exemplo. Então, veja que quem trabalha em UTI tem que ser uma equipe qualificada, uma equipe especializada para saber como lidar com aqueles aparelhos e com as necessidades do paciente. Em cima disso, nós temos que ter uma ideia também quais os aparelhos mínimos necessários. Vai precisar de um monitor multiparâmetro, que verifique pelo menos a pressão, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação e a pressão. Esse é o mínimo de um monitor multiparâmetro. Pode ter monitores verificando mais parâmetros, tipo uma PVC ou capinógrafo, mas o mínimo são com esses sinais vitais. Tem que ter também o respirador, que é o aparelho que vai fazer a respiração do paciente. Vai fazer os movimentos respiratórios para o paciente. Então, precisa ter bomba de infusão, que vai controlar a quantidade de soro e de medicação intravenosa. Em gotejo, em gotejo exato. Precisa ter o carrinho de parada cardiorrespiratória. Se eventualmente o paciente tiver uma parada, vai precisar ter esse carrinho também. Um eletrocardiograma, porque é comum da gente ser solicitado o exame de eletrocardiograma. Então, precisa ter esse aparelho também. Então, na UTI, você vai ter esse paciente sendo monitorizado, observado 24 horas por dia. Você vai precisar ter aparelhos para isso. Você precisa de uma equipe que entenda como lidar com as necessidades do paciente e como mexer com aqueles aparelhos. Espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.